Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para o seguinte problema. Determine a função afim f dos reais nos reais, tal que f de menos 3 é igual a 5 e f de 12 é igual a 40. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para este problema. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Vamos lá! Uma função afim é uma função polinomial do primeiro grau e a sua lei de formação pode ser expressa de forma genérica por f de x é igual a ax mais b. Determinar a função afim que satisfaz estas duas condições aqui é determinar o valor de a e o valor de b que identificam a função afim. Então, vamos lá! A primeira informação que a gente tem aqui, importante para a gente resolver este problema, é que f de menos 3 é igual a 5. O que isso significa? Significa que, substituindo o x por menos 3b aqui, a gente vai ter uma expressão do outro lado, cujo valor é 5. Então, vamos substituir a letrinha x por menos 3. Então, a gente tem a vezes menos 3. A gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a vezes menos 3 é o mesmo que menos 3 vezes a. Eu posso escrever assim, menos 3a. E, em seguida, eu tenho aqui mais b, e isso é igual a 5. Pronto, agora vamos analisar a outra informação. Nós sabemos que f de 12 deve ser igual a 40. Eu posso escrever o seguinte, f de 12 será igual ao seguinte. Eu vou trocar o x por 12 agora. Então, vou ficar com a vezes 12, que é o mesmo que 12 vezes a. Eu estou trocando o x por 12. Então, vou ficar com 12 vezes a. Então, temos 12a mais b igual a 40. Então, por causa dessas duas informações aqui, a gente tem um sistema de equações. A gente pode organizá-lo da seguinte maneira. Por um lado, a gente sabe que menos 3a mais b é igual a 5. E, por outro lado, a gente sabe que 12a mais b é igual a 40. Prontinho. Resolvendo esse sistema de equações, a gente determina a e b. E a gente encontra a lei de formação daquela função afim, satisfazendo essas duas propriedades. Então, para resolver esse sistema, determinar os valores de a e b que tornam ambas essas igualdades verdadeiras, eu vou utilizar o método da adição. E, para utilizar o método da adição, eu vou proceder da seguinte maneira. Eu vou pegar essa primeira equação aqui e multiplicar todos os seus termos por 4. Fazendo isso, eu obtenho uma equação equivalente a ela. Vamos ver com o que a gente vai ficar. 4 vezes menos 3a dá menos 12a. 4 vezes b. Bom, a gente fica com 4b. E 4 vezes 5 é igual a 20. E a equação de baixo, eu vou apenas repetir. Aqui ela está. Talvez você esteja pensando, Professor, por que você decidiu multiplicar todos os termos dessa primeira equação por 4? Porque, dessa maneira, observe. 4 vezes menos 3a deu menos 12a. Aí vai ficar ótimo para eu utilizar o método da adição para resolver esse sistema de equações. Porque, quando eu somar aqui, vai cancelar menos 12a com mais 12a. Então, vamos utilizar agora o método da adição. Com o que a gente fica? Do lado esquerdo, temos menos 12a com mais 12a, cancela. Temos ainda 4b com mais b. Então, vai dar 5b. E do lado direito, 20 mais 40 dá 60. Bom, a gente está com quase tudo pronto para determinar o valor do b, né? Porque se 5b é igual a 60, então, b é 60 dividido por 5, cujo resultado é 12b vale 12. Outra maneira de entender isso aqui é pensar que a gente dividiu por 5 de um lado e do outro. 5b dividido por 5 é igual a b, 60 dividido por 5 é igual a 12. Agora que a gente já conhece o valor de b, a gente pode substituir em qualquer uma das equações e encontrar o valor correspondente de a. Vamos fazer isso. Eu vou trabalhar com essa equação aqui. Vamos substituir o valor de b por 12 e determinar o valor correspondente de a, tá? Com o que a gente vai ficar? Temos aqui 12a mais b. O b, a gente viu, vale 12. Então, 12a mais 12 é igual a 40. A partir daqui, a gente pode determinar com tranquilidade o valor de a. Para eliminar esse mais 12 aqui, a gente vai subtrair 12 unidades de um lado e do outro da igualdade. Subtraindo 12 unidades daqui, esse mais 12 cancela, sobra só 12a. Subtraindo 12 unidades daqui, ficamos apenas com 28. Agora temos 12a igual a 28. Para determinar o valor de a, basta dividir por 12 dos dois lados. 12a dividido por 12 fica só a. E do outro lado, ficamos com 28 dividido por 12, que eu posso escrever assim na forma de fração. Essa fração pode ser simplificada. Perceba que tanto o numerador, que é 28, quanto o denominador, que é 12, são divisíveis por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. E 28 dividido por 4 é igual a 7. Então, a vale 7 terços. a vale 7 terços e b vale 12. Dessa maneira, como f de x é igual a ax mais b, já que a vale 7 terços, eu posso escrever 7 terços de x mais b. Só que o b é 12, então é 7 terços de x mais 12. Então, a função afim é f de r em r, tal que f de menos 3 é igual a 5 e f de 12 é igual a 40. É definida por f de x igual a 7 terços de x mais 12. Beleza, professor? Mas para que serve eu aprender sobre função afim? A cada função afim corresponde um gráfico que é uma linha reta. E a cada reta não vertical em um plano cartesiano corresponde uma função afim. Entender sobre função afim é fazer um link entre a álgebra, que é o que nós estamos vendo aqui, com a geometria. Isso vai te permitir, mais na frente, utilizar ferramentas de álgebra para resolver problemas de geometria. E você sabe que a geometria é muito importante na vida da gente, por exemplo, na arquitetura, no design de peças, na engenharia. Então, uma função afim faz um link entre a álgebra e a geometria, por exemplo, porque ela tem mais aplicações do que somente isso, tá? Então, aprendendo sobre função afim, você está ganhando uma ferramenta que relaciona álgebra e geometria. Isso pode ser muito útil para a resolução de problemas do mundo real, como problemas relacionados à engenharia e arquitetura. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente determinar a função afim f, tal que f de 2 é igual a 9 e f de menos 2 é igual a 1. Se você conseguir resolver este problema, deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho